Respiração Eco pulmão Like a Zigaraca Então, terminei minha casinha Só um minuto, pessoal, deixa eu Será que essa porra tá aqui? Ah, tá aqui Beleza, deixa eu sair aqui fora Olha que noite linda e Ignorem a parte de cima da minha casa Tcharam Nossa Muito louca, né, pessoal? Olha aquela porra ali Vai tomar mania do cu Enfim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu basicamente Vou ter que comer um bagulho aqui, pera aí White man Second... Ah, pão, beleza Vou dar essa tocha aqui Enfim, pessoal, oh, tá muito baixo o som do jogo, hein? Porra, tá muito baixo o meu microfone Eita, tá muito baixo o som Um minuto, pessoal, deixa eu O ventilador passar aqui que eu vou travar ele Aí Enfim, pessoal, eu... deixa eu ver aqui Tá... Opa Ah, meu O som do jogo tava baixinho Pau no cu do meu Windows Enfim É... eu acabei de fazer a minha casa Óbvio Mandei tudo pra cá Fiz esse sistema aqui muito louco Aqui tem o batbox e aqui O MFSU que por acaso já está cheio, né? Mas enfim O que que eu vou fazer agora? Eu não sei Ah, não, pera aí Aqui vai ficar todos os... ah, mas... Tá zoeiro que eu não tenho flint Essa porra Pessoal, eu vou ter que pegar flint, meu Mãe, que... Bulhufas de lugar eu vou achar flint Pessoal, está na hora de utilizarmos nossos triuns Porter Pra quê? Pra ir mais rápido essa porra Então... opa, opa, desculpa, desculpa Desculpa Então, eu vou precisar encher vários lapons De uma vez só O que que eu vou precisar utilizar? Sim, vou precisar utilizar aquela... Tchan... sei lá, pera aí Char... Exato, isso aqui É... eu vou precisar de um advanced circuit Tá, um segundo Deixa eu ver aqui É o do industrial Exato Dois ou um só? Um só Um advanced circuit Pera aqui... Travou minha cabeça, calma Que mais mesmo? Um Ghost on Dust Tá, vamos usar isso aqui Pô, isso aqui Não é aqui, né? Eu tô ligado Ali é redstone Isso aqui, aqui Isso aqui, aqui Se tiver certo Se tiver certo... eu decorei, mano Sou muito bad ass Muito bad ass! HVKBA! Tinha que foder uma... Tinha que... Tem uma coisa pra foder minha vida, né? Tomar no cu Tá, vamos pôr essa porra aqui Carbão, tá... ah... Carbão mineral Bebe... ah, pera aí Aqui já acabou, né? Será que se eu pôr... olha tanto... Nossa, um pack, beleza Será que se... Não, não dá pra pôr isso Olha o Kai Tá, vou pôr isso aqui Que tem menos coisas visíveis Tá, isso aqui e isso aqui Ah... beleza O que que eu vou fazer com esse... Ah, sim, sim Pôr essa porra aqui Esse HVKBA eu não vou utilizar pra porra nenhuma Mas, ok Agora madeira, né? Sim, tem duas crafting tables, essa porra Porra, quatro já... ah, não dá Beleza Fizemos essa charging... Bench Tá um pouco lagado, né? Beleza, ó Eu vou pôr ele aqui, então, ó Respira Será que quebra? Vai tomar no meio do cu Tá, filho da puta Beleza Um teleporte vai ficar aqui e outro comigo, né? Buçanga Será que se quebrar assim, vem? Ah, beleza, vem O que que eu vou pôr aqui, basicamente? Eu vou pôr aqui as... Bagulhos lá, né? De coisa Sim, os Lapons Exato Lapron, se eu não me engano Deixa eu ver como que faz Pra mim não falar merda As... Energy Crystal Lápis Azul Três Lápis Azul Tá, já tem Energy Crystal... Eu vou fazer cinco, vai Cinco Lapron Ah, meu Deus Seis, vai E esse bagulho... Oh, mas usa item pra caralho, hein? Seis mais seis Dezoito Doze Dezoito, vixe Drogado B... Feio Puta, velho Energy Crystal Puta, muito recurso Precisa de redstone, meu Redstone é foda, mano Não vai dar, velho Deu Deu Beleza Põe aqui essa porra Vai filho, vai estudo Aí Tá Ah, não dá pra colocar... Ai, meu saco Meu saco Meu saco Vai pra lá Duas Três Quatro Cinco Seis Deixa eu guardar já esses bagulho daqui Ei, cuta Venha Nossa, eu vi mais, velho Velho Que não tem enumeração nenhuma Deixa eu pôr umas tochas pra cá Que ali atrás tem mobs Ali tem esqueleto Ai, ficou ativo Meu Deus Tá, beleza Agora Aqui, ó É pra isso que serve, tá, pessoal Ó Entenderam? Pega energia daqui E manda pra cá Eu vou... Bucita Matar esse esqueleto Boa Ai, o que que eu fiz aqui? Esse aqui também... Esse aqui Tá mandando energia pra esse Tá mandando energia pra esse Então Ou não Porra, manda energia, ó Caralho Será que isso aqui aguenta? Deixa eu ver se não vai explodir É porque Não explodiu Tá Só tomando choque aqui Que essa porra não foi, velho Tava ficando de dia Beleza, tá de dia agora essa porra E tá conseguindo energia, né? Tá mil porque não abastece, filho da puta Ah, tá abastecendo Ignorem-me Tá, eu só vou poder viajar No tempo quando todos estiverem prontos, né? Porra Ah, caralho Como que eu morri? Porra Porra Eita Eita Ixi Tá, eu preciso matar um Enderman Deixa eu ver Endermans Venham até a mim Uh Aquela vaca ali Vai ela mesmo Morra Uh Nossa, quase que eu pulo esse buraco gigante Deixa eu ver se já estavam todos prontos já Porra Porra nenhuma Deixa eu ver se tá Tá, tá carregando Tá carregando pelo menos Eita Deixa eu ver meu pão, pegar meu pão aqui Tem mais pão? Não, não tem mais pão Ó, um já tá bom Ai meu saco mano Tá aqui lá merda Pessoal, desculpa o barulho do ventilador, foda-se que tá calor pra caralho Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Não, né? Também não Não, brincadeira Eu vou pôr essas porra aqui De Obsidian, beleza E vou lá pro Nether Sim, porque essas porra de porta tá bugada Não, pera, eu vou tirar Na mão mesmo, porra Ah, vai tomar no cu Cadê o machado? Vou fazer o machado aqui Não, vou fazer esse machado aí Diferente É diferente Desculpa o barulho pessoal, sério Tá, tô suando aqui já Olha a machada azul Nossa, muito mais rápido Vou pôr de novo essas portas Tirei o teleporter de lá Vou fazer um bagulho mais simples Vou entrar aqui no Nether Vou ver um bagulho lá que se dá pra... E já volto Beleza pessoal, cheguei já aqui Nossa no Nether Opa! Ah Ah, haha Deixa eu dar um pequeno zoom aqui Isso é caverna ou é minério? Deve ser caverna né Mas se fosse caverna, por que não é tudo do mesmo jeito? Que porra é aquela ali, velho? Ó, tem uma coisa ali Outra coisa ali Será que é... Eita, que porra é essa? Peraí Não, né? Ai, meu Deus Os pig fizeram barulho de... Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero, quero, quero te dar Por que mano, esses barulhos, esses barulhos idiota? Porra, Tim, nossa senhora, que é diamante, caralho. Aquilo ali sim é diamante, não é diamante, tomar no cu. Porra, tem cara de diamante, que porra é essa? Ah, essa zoeira quietinha, velho. Porra, onde que eu achei essa merda de diamante? Foda-se, não vou me procurar essa porra também. Ai, foda-se, deixa eu ver se dá pra, o que dá pra fazer com isso aqui. Ah, caralho, eu vou começar a minerar aqui, fi. Tá louco, dá quatro dusts, mano, essa porra aqui. Uma? Tá louco, velho. Hum, que bosta, velho. Dá muita coisa, velho. Sabia, se eu soubesse, eu tinha feito portal muito antes. Mas enfim, eu não vim fazer isso aqui. Eu vim, deixa eu ver, aí. Eu vim aqui pra ver um lugar pra fazer um portal, né? Ali tem redstone. Redstone, será que dá quanto? Deixa eu ver. Seis, seis. Ah, mas não compensa, compensa mais quebrar ela, né? Deixa eu pôr isso aqui pra ela vai parar de vir aqui. Boa. Não, fi, tá louco? A pedra que eu tô colocando? Oh, imbecilidade. Puta que pariu, só me falta essa. Que isso? Eita, tem até lápis azone. Ai, meu Deus. Por que eu tô vindo em cima de mim? Caralho, racha. Olha, dá oito. Peraí, ó. Se a gente põe pra coisa, ah, isso aqui, dá isso. Então, mais fácil do que pôr no macereta e tal. Quando você quebra um minério perto de Pigzombies, eles atacam você. Por um lado isso é legal, por outro também é legal porque eu tenho um nano sabre e um hit eles já morrem. Então, foi isso. Não tô ligando muito pra... Poção também não vou ficar. Ai, que porra barulho de ferro é esse? Ah, que porra é essa? Que porra barulho de Creeper, mano. Barulho de Creeper. Caralho! Barulho nem esse, meu. Ah, e aí? Pau no cu. Será que os minérios explodem? Deixa eu ver. Vou cavar pra cá. Tá. Não, não tá explodindo. Deixa eu olhar a noite que a gente tava. Deixa eu olhar a noite que a gente tava. Ó, os pigs homens... Ah, não, a gente tava ali embaixo. Ó, batei aqui, vou quebrar. Fala que a gente... Parece que a gente dá um vídeo dele quando a gente pega. Legal. Engraçado. O que que eu quebrei ali? Tem até carvão, velho. Dá quanto carvão? Ah, o cu que dá dois. Tá louco, nem vou pegar então. Você também quer vir? Vem então, louco. Tá, dá pra ver que a gente tá com essa leve... Opa, isso aqui é, mano. A gente dá um hit no eles! UAAA! Puta puta... Ah, esses inéreos aqui explodem. Entendi. Ó, parece que é esses aqui, né? Não, não é. Isso aqui, se eu não me engano, é ouro, né? É. Gold. Deixa eu ver se dá... Muito também. Nossa, dá quatro. Beleza, beleza. Nossa, uma pedra é um diamante, velho! Caralho, velho! E eu, eu vi já, né, que uma pedra de... Ah, sério que eu não aprecio. Ah, que tomado o cu. Uma pedra de... De diamante... Dá dois diamantes, velho. Isso é muito bom. Isso aqui que explode, ó. Não, não é. Isso aqui é o quê? Nether to Ore. Tá, eu... Eu queria pegar esses Glow Story, né? Mas... Se eu cair, provavelmente não vou morrer. Por causa dessa booties. Deixa eu ver. Opa! Ó, o mapa bugado. Nether, filho. Opa, o que que é isso? O que tem que te cobre? Será que é quantos, esse bagulho de cobre? Ah, legal. Põe no Masserator e fica... Ou seja, quatro. A gente consegue quatro. Né? Esses minérios. Olha, tem mais ali? É impressão. Ah, é impressão. Opa, ali tem. Mas explodiu isso, a porra! Põe no cu, tinha uma coisa lá. Tá, vamos esperar então, né? Os nossos amiguinhos pararem de nadar. Não acredito que eu ainda coloquei... Esbago aqui, esbago aqui. Meu, vem então, vem! Eu quero esse coisa pra fazer... Isso aqui, pra fazer essa maçã aqui, ó. Ela é boa. Muito boa, tô falando sério. Vai tomar no... Vai te tomar no cu, filho da puta de lava. Tampar essa porra, né? Isso aqui é gold, também. Ó, cobre é... Perdão, cobre. Gold é mais... Tenebroso. Que isso, cara? Se a gente pega muito time de um lugar só, eu acho que explode, né? Ó, um é diferente do outro. Um tem que explodir. Ou não? Olha, vai explodir, vamos pegar esse aqui de baixo. Beleza, não vai explodir mais. Eu acho que uma pedra faz mal, tá ligado? Ó, a gente pegou team e gold. Ah, é gold. Nossa, que nada a ver, velho. Que isso? Team também. Ó, vai explodir, vai explodir. É, eu pensei que a gente tinha pegado a... Que quebrada pela certa. Mas acaba não quebrando. Feio. Ó, aqui tem... Isso aqui é ouro. Isso aqui tem que ser ouro. É cobre. Ó, ó. Olha eles tomando dano. Ô, buceta. Sanga. Vem! Vem! Pode chamar que ela venha de Capitão de 1100. Nossa, deu nem graça isso aqui. Eu nem terminei de cantar uma música, mas ok. Vou comer toda essa carne aqui de porco, porque eu sou um guloso desgraçado. Beleza. Quanto isso recupera a minha vida. Essas pedras explodem, velho. Eu tenho certeza disso. Eu acho que eu tô com muita já. Ou não. Não deu muita... Não deu muita novidade, não. Sai! Isso aqui tem que ser cobre, mano. Por favor. Deixa eu pôr o ouro aqui. Pra gente ficar nessa... Pra gente ficar sabendo aqui que cobre. Isso aqui não é ouro, é cobre. Ai, já saí daqui. Ai, droga. Nossa, já explodiu. Ok. Preciso desse slime. Morra! Filho da puta. Boa que com o hit eles já morrem. Deixa eu já ativar o modo full da espada aqui. Ah, só uma. Só droga... Ah, duas. É um bagulho mó raro do jogo esse bagulho aqui. Mas chega a ser mais rápido que diamante. Dá pra gente fazer essa blast furnace brick. Pra fazer ouro, ferro, coisar. Que porra é essa? Meu, queria achar diamante, mas... Não sei de nada, né? Nada, nada, nada. Queria achar ouro se fosse muito difícil. Ah, isso aqui é ouro, ó. A diferença. Ouro, cobre. É mais bonito. Não, filho. Vou pegar esse ouro todo aqui, tá louco? O que é que explodiu? Não tinha nada explosivo aqui, ó. Roubado. Tem um Nether TNT aqui. Ó, TNT. Porra, isso aqui é ouro? Nossa, velho, vai dar pra fazer um setor inteiramente. Fih, ouro eu não tenho medo de ficar pegando, não. Que ouro eu pego de boa, filho. O que é aquilo? Deixa eu ver. É, Tim. Beleza, agora eu vou voltar pra casa. Espero não ter perdido o meu portal. Pois é, perdi o meu portal, então... Eu lembro disso aqui, ó. Isso aqui eu lembro. Eu não tô mudando o meu portal. Deixa eu ver, meu portal tá pra baixo? Será? Quer pra xinx? Então bora. Tá, pra cá também não tá. Eita, vai, filho. Vai rápido. Ai, meu Deus. Não! Por que não tá indo rápido? Vai rápido, seu amado. Ah, eu acho que na... Sou sem genuando, é rápido. Cuidado aqui. Boa. É, legal. Me perdi, pessoal. Que bom. Não precisa de redstone. Quer dizer, preciso, né? Mas eu não vou ficar pegando, né? Então... Ai, caralho! Pessoal, vou sair daqui e eu já volto. Olha lá, velho. Nossa, que milagre. Lava no Nether. Era bom a gente achar um diamantinho aqui, né, porra? Palmo cu também. Eita! Nós! Olha aí! Amigo aí! Cuidado. Ah, ali. Não, ele é amante. Ok? Deixa eu ver se é... Parece, velho. Parece muito. Mas é... Tinho. Vai tomar no cu? Isso aqui é cobre. Bom. Palmo cu também, viu? Explosão do caralho. Isso aqui não é... Opa! Isso aqui é diamante, mano! Ó, deixa eu ver. 24. Uma vez. Acho que dá em alguns lugares, só. Beleza, agora eu vou voltar pra minha casa. Pessoal, eu dei o spawn na dungeon. Opa, eu vou levar esse stream porque o bobo é eu, né? Lapis azul, eu não tô ganhando tanto. Ui! Dê uma iluminada, dê uma clareada do nada, velho. Assustei, caralho. Só sei que a gente vai tá lotado de diamante, velho. 34... Diamante. Não. É, 34 diamante, velho. Meu Deus. Porra, eu não vou ficar pegando... Porra, ir pro nada vai compensar pra caralho, velho. Eu não vou ficar pegando... Ai, droga. Eu não vou ficar pegando esse... Vai, frio. Esse... Esses minérios, eu só vou pegar o trilho mesmo. Mas pra que lado eu vou? Opa, rubi... Rubi não é muito importante. Ah, esse aranha é foda, velho. Puta, dê essa aranha, mano. Eu vou levar esse rubi, sim? Se é safira, né? Ai, caralho. Aqui é a dungeon delas, porra. Por quê? Demônio. Ah! Pentocha, boa. Mais aranha nessa? Porra, não. Véi, eu odeio essas aranhas, mano. Tá louco, velho. Cuidado pra eu quebrar a tocha. Amor de Deus. Ih, tem outro ali? Caralho. Tem outro spawn aqui? Tem não. Nossa. Tem a manhã tudo aqui pra cima, velho. E que bosta. Por que que vai pegando essa madeira? Então, eu vou subir aqui, mano. Tá louco. Tô morrendo aqui já. Ali tem um bagulho de aranha. Olha lá, ó. Tem um creeper. Não, o creeper é de boa. É um hit só. Ah, meu. Vai tomar medo do cu. Cadê? Tinha do caralho, velho. Ah, velho. Só isso. Não, só isso mesmo. Tô tem que ter cuidado aqui pra não entrar na lava, né? Fácil. Opa, deu pra um arco. Um arco normal. Tomar no cu. Esse aqui é um arco comentado. Mas mesmo assim serve. Porque eu tô pensando em fazer. Enfim, pessoal. O vídeo tá chegando no fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, enquanto não termina... Peraí, tem dois estratores? Toma o cu, velho. Beleza, eu tive que fazer outro compressor, pessoal. É foda. Mas, não tem problema. Outro compressor não. Outro macerente. Aí eu tô com isso aqui no compressor, isso. Pra, né? Transformar em negrão brick. E a gente conseguir fazer o que a gente precisa, né? Por exemplo, isso aqui, olha. Infernal brick. E Blast Fornance brick. A gente precisa, né? Então, já viu. Bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe todo aquele bagulhete lá. Até o próximo vídeo. E falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.